Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Age of Darkness aqui no canal do Aka Mais prazer ter vocês comigo, joguinho, quero uma pegada de Arbinions e eu quero mostrar pra vocês Vem comigo porque tá imperdível galera Galera, antes de mais nada eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal Ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo se você ainda não é inscrito, tá certo? E não se esquece de que se você gostar desse vídeo aqui, gostar desse jogo Vou deixar o link na descrição pra quem se interessar E também deixe nos comentários pedindo por mais episódios que eu posso trazer mais episódios desse jogo aqui pra você E antes da gente começar, eu gostaria de te convidar a participar aqui do meu canal de programação Se você tem interesse nesse mundo, desenvolvimento de aplicações e tudo mais, dá uma olhada lá Tem muito conteúdo, desde conteúdo para iniciantes até conteúdo pra quem já trabalha há muito tempo aí no mercado Tenho certeza que aqui você vai encontrar coisas que te interessam Aplicações completas, playlists completas, cursos, enfim, tem muita coisa aqui, dá uma olhada lá, tá pessoal? Agora, pra você que realmente quer se tornar um profissional da área Dá uma olhadinha no meu curso do Zero Programador, o link tá aí na descrição Isso aqui é um curso onde eu coloquei meus 23 anos de experiência aqui nele E eu juntei, reuni ali toda aquela parte teórica Junto com aquela parte prática de frameworks e ferramentas Que você precisa de fato saber para trabalhar de forma profissional no mercado A ideia é que você saia desse curso aqui com conhecimento superior a um júnior do mercado Então você vai sair com uma vantagem competitiva bem grande E além disso, isso aqui não é simplesmente um curso onde eu entrego os vídeos pra você e mando você se virar Não é assim que funciona, pessoal Você terá acesso a mim sempre que você quiser para tirar suas dúvidas E eu estarei te acompanhando aí de perto o seu desenvolvimento nesse mundo, tá certo? Link na descrição, dá uma olhada, qualquer coisa pode deixar aí nos comentários que eu posso responder suas perguntas Tudo bem, galera? Galera, vamos lá Vamos começar nossa jogatina aqui, Ninja of Darkness Vamos no modo survival, que é o que eu acho mais legal E vamos jogar aqui com a dificuldade normal Só para deixar claro, eu ainda não me dei bem em nenhuma vez que eu tentei jogar aqui, tá certo, pessoal? E eu joguei, das vezes que eu joguei com esse herói aqui Ele é um herói que consegue curar as unidades conforme as coisas vão acontecendo Dessa vez eu vou jogar com esse herói aqui porque eu quero testar ele, tá certo, galera? Só por causa disso Vamos começar a jogatina e vou mostrar para vocês uma pegada bem de Arbillium, RTS Com invasões noturnas, coisas desse tipo Mas tem algumas coisinhas diferentes e eu quero mostrar para vocês essas sutilezas aqui Pessoal, esse é Age of Darkness Eu pausei o jogo aqui para tentar mostrar para vocês, tá? Aqui nós temos como se fosse nossa prefeitura, né? E aqui eu tenho minhas unidades, tá vendo? Então essas unidades aqui são as unidades que nós vamos estar mexendo o tempo inteiro Já vou numerar elas aqui E eu vou numerar aqui também a Keep com o Ctrl 3 aqui Porque nós vamos clicar nela o tempo inteiro também, tá certo? Feito isso, pessoal, eu vou despausar E vou já começar a explorar aqui a região porque nós vamos precisar E uma das coisas mais importantes desse jogo É realmente a capacidade de pegar madeira, tá? Então já já a gente vai investir nessa parte Nós temos 4 de população aqui disponível Deixa eu ir matando esses zumbis aqui enquanto isso está acontecendo E nós vamos ver que daqui a pouco vai ficar habilitado aqui Um ponto onde essa galera pode me atacar, tá? Os zumbis Eu vou mostrar para vocês assim que ela aparecer no mapa Ela vai aparecer daqui a pouco, tá? Cara, esse herói é bem interessante na real Nossa, bastante pedra aqui no chão Isso aqui é pedra, tá vendo? Eu não quero mexer com esses caras aqui ainda Aqueles caras ali são caras armadurados Eles me causariam bastante dano se a gente fosse mexer com eles Estou com um pouco de medo de onde esses caras estão indo aqui Vocês vão ver aqui Ah, beleza Isso aqui é a pedra perto da minha casa, né? Legal Então nós temos aqui 400 pontos Vamos primeiramente começar a pegar justamente madeira Madeira que vai ser importantíssima para a gente Vou pegar aqui 18 madeiras nesse ponto aqui Isso já é o suficiente para a gente começar E depois disso nós precisamos também começar a pegar justamente carries, né? Vou precisar de 30 madeiras para isso Por enquanto eu tenho só 20 Não vai dar para fazer muita coisa aqui Realmente tem que esperar a madeira, pessoal Tá? Tem que esperar a madeira aqui Vamos esperar a madeira Enquanto isso a gente vai explorando a nossa região Madeira, essas tranqueiras de início são bem importantes, tá? Já já vou mostrar mais para vocês Na verdade está sobre ataque Ok, eu sei Vamos ver de cá Tem mais uns zumbis aqui Vamos ir limpando aqui Esse cara ainda está nível 1 Não faz muita coisa Eu não quero que você tanque sozinho Ele é ruim Beleza Beleza, beleza Deixa eu ver para cá Aparentemente tudo tranquilo Estou tentando dar uma explorada ao redor aqui Uma limpada ao redor Porque nós vamos precisar desses pontos, tá, pessoal? Preciso de madeira Demorando aqui o ponto de madeira, tá vendo? Deixa eu ver Eu já estou com o máximo de grana Para aproveitar esse dinheiro E a gente não jogar ele fora Eu vou construir algumas casas aqui Só para a gente gastar um pouco desse dinheiro E não ficar com o máximo Nós conseguimos segurar somente 500 de dinheiro Nesse início aqui, tá, galera? 500 de dinheiro o máximo, tá? Por isso que eu vou fazer isso aqui Eu não quero Quebrar esses caras aqui Beleza Depois esses caras aqui Vamos dar tudo sobre ataque Tranquilo, por enquanto Aqui Ops Adoraria construir isso aqui Eu cliquei errado Eu quero clicar carry Eu cliquei na madeira Falta um pouquinho de madeira Novamente Para a gente brincar Só gastar um pouquinho de dinheiro aqui Opa Estou entrando em uma zona perigosa aqui Colocar você aqui na frente Para tancar As outras unidades não Gastarem Coisa Enlightenment Holder 10% Por cada aliado Que está ao redor Interessante Tá, aqui eu não quero mexer mais Voltar para cá Acho que a gente fez uma bela limpeza Aqui ao redor Voltar para cá Porque a noite já está se aproximando A gente vai precisar de proteção aqui Tranquilo, galera Vamos lá Então Vamos pegar aqui Uma pedra Agora Pedra vai ser importantíssima Para a gente Aqui eu consigo pegar Seis pedras Vamos pegar aí Seis pedras de uma vez Está ótimo Isso aqui é um save Galera Ele dá essa travada Aqui mesmo Infelizmente Eu não sei se é só no meu jogo Ou se é no jogo de todo mundo O fato é No meu jogo Dá essa travada Eu poderia ter colocado Essa pedra aqui embaixo Andei mal Eu quero colocar Uma outra madeireira Aqui também Assim que possível Vamos fazer isso Vou ser Eu quero colocar Uma lambiard Aqui Mais 18 madeiras Aqui Isso é bem interessante Eu provavelmente Tenho que proteger Essa região aqui Já já A gente vai fazer isso Mas para isso Eu preciso de madeira Preciso de tudo mais Deixa eu só pegar Essas unidades E colocar aqui em cima Vocês me atacarem lá Até eu chegar lá Vai demorar um pouco Colocar essa unidade aqui Essa outra unidade Por aqui Assim Porque pelo menos Eu vou ter alguém Para chamar a atenção Da galera Olha só Que eu falei Olha aqui Está vendo Por isso que é bom Ter esses carinhas espalhados Bem importante Ter esses carinhas espalhados Ok Está bom Deixa esse cara aqui A galera aqui Está ótimo Olha aqui de novo Está vendo aqui Está até mirando Lá para ele Só não atacou É importante A gente ter isso aí Legal Eu vou para o máximo De dinheiro de novo Que não é O ideal aqui Eu preciso começar Eu adoraria pegar Outra carry Na verdade Talvez seja um pouco demais Mas eu já vou aproveitar E fazer isso aqui Toma Boa Arqueiro Para esse cara aí Beleza Ótimo Preciso de um pouco mais De madeira Para ser muito sincero A gente está com pouca madeira Ainda Madeira é uma coisa É um recurso Super escasso Isso aqui Deixa assim que possível Que a gente tiver Trezento de grano ali Para fazer mais uma Lambiard Aqui eu consigo pegar Dezesseis Aqui onze Está onze aqui Onze aqui não é Mãe ideia na real Porque apesar desses onze aqui Eu posso Provavelmente pegar um pouco Para cá também Vou só ver se aqui Para baixo Dá para andar mais Como é que é isso aqui Ou se é um caminho fechado Não Não é um caminho Não É um caminho fechado Não entendi Vamos ver Vamos pegar aqui Dá para pegar Lambiard Aqui não é um caminho fechado Definitivamente não é Vou trazer esse cara Para cá Beleza Daybreak approach Isso é ruim Vamos colocar Isso é ruim não Na verdade Isso é A chegada do dia No dia Os zumbis Ficam mais fracos Tal Minha regeneração Volta ao normal Isso é maravilhoso Na verdade Vamos Botar mais uma Lambiard Aqui Isso aqui não vai funcionar Porque eu não tenho Pessoas o suficiente Para trabalhar aqui Tá pessoal É só por causa disso Eu travei Essa galera desse lado Mandei mal Mandei mal demais Mas tá bom Na verdade Na verdade Eu posso cancelar Isso aqui Não Posso vender para 150 Vou perder os pontos Mas whatever Fica lá Por enquanto Ok Vamos construir mais Umas casas Umas casas aqui Eu preciso de comida Agora Ok Comida É isso aqui Basicamente madeira Que a gente gasta Vamos pegar um pouco De comida aqui Pessoal Para que isso aqui Funcione Eu preciso de casa E para que tenha casa Eu preciso de comida E assim vai Eu preciso de um pouco Mais de comida Pessoal Colocar uma aqui Esse lugar aqui Da comida Não ficou excelente Não Para ser sincero Mas tudo bem A gente vai Sobrepor algumas coisas Depois Tranquilo Tranquilo Talvez eu fui Go big go home Demais Na madeira Inclusive a gente já está Com massa de madeira Eu não estou nem Conseguindo gastar Isso é ruim Eu preciso fazer Um story house Daqui a pouco Então aqui Eu gostaria de priorizar Isso aqui Deixa eu ver como é Que eu faria isso Pessoal Beleza pessoal É só clicar Nos maisinhos E menosinhos Aqui Isso aí não tinha Acontecido comigo ainda Vamos colocar mais casas Aqui para a gente Ter mais trabalhadores Vou precisar De um pouco mais De comida Provavelmente Não Aqui acabou Foi Madeira Não Bota a carreira Fica bom Comida Ok Vamos fazer mais comida Comida está aqui Consigo colocar Ah Sabia que eu tinha colocado Em um lugar ruim Vou colocar uma aqui Aqui também ficou ruim Vamos colocar uma aqui E uma Aqui Beleza Comida E casas agora Para aumentar a quantidade De pessoas que eu posso ter E eu preciso fazer também O nosso barrack Daqui a pouco Tá Sem o barrack aqui Sem a parte militar Eu não consigo pegar nada militar Isso seria bem ruim E por enquanto é isso Vamos continuando aqui Beleza galera Nós podemos levantar O training hall agora Eu estou achando Que eu vou fazer ele Por aqui assim Vamos fazer ele por aqui Talvez não seja melhor Mas eu estou tentando Deixar espaço aqui Para mim basicamente Qual unidade está Sobre ataque Você né Uh Essa galera aqui Eu acho que consegue Segurar aquele ponto Ali Beleza Tudo tranquilo Eu estou um pouco Preocupado com essa parte Aqui de cima Vamos colocar Algumas Uma Barreira aqui Pessoal E aqui Beleza Assim é o suficiente Né Bom Assim eu tenho certeza Vamos colocar aqui no link Provavelmente eu vou precisar Aqui também Embaixo como é que está Nossa carinha aqui está Mandando ver Eu quero criar alguns arqueiros Aqui Isso é importante E provavelmente eu vou precisar De bem mais unidades Do que eu tenho aqui Nesse momento Né Mas a gente já está indo Galera Vamos lá Aqui em cima também Seria interessante Manter só arqueiros Ali Eu tenho um arqueiro Aqui Você vem pra cá Deixa Eu não pretendo A gente pode colocar Barreiras nesse lado Ali já está tranquilo Esse cara aqui Seria interessante Confirar fazendo Arqueiros Beleza Daybreak approach Então mais um dia Daqui a pouco Vai vir O avanço Dos zumbis Aqui Vamos ver galera Pessoal Eu vou fazer Um story house Aqui E eu vou colocar Ela perto Das minhas Lambiards Porque ela aumenta Poderia ser Aqui também Aqui eu ganho Um belo up De recurso Aqui Eu vou colocar Aqui Definitivamente Aqui Aqui com certeza Tudo que está Ao redor dela Aqui aumenta Lambiard Pedra Tudo vai aumentar A produção só Isso aqui está Aqui perto Então vale a pena Botar aquilo ali Ali sim E eu preciso Fazer também Meu wood workshop Para que a gente Tenha acesso A alguns upgrades Aqui né E eu não posso Galera Estou me esquecendo Parar de fazer Unidades Se eu parar Vamos perder O jogo Com certeza Não consigo Esse cara Está aqui na frente Não tem sentido Isso Faz Não É porque acabou O dinheiro Eu não tinha reparado Preciso de mais 90 de dinheiro Ok Preciso de um arqueiro Ali em cima Para você ver Para cá Para lá Unite approach Daqui a pouco Vai vir A invasão De zumbis Aqui E aí A coisa complica Galera Deixa Eu construir Um Não Eu quero Na verdade Um portão Aqui Uma muralha Aqui Perfeito É interessante Ter um arqueiro Aqui desse lado Beleza Vocês vêm Para cá Isso já é o suficiente Para a gente Dar uma segurada Aqui Beleza Pessoal Minha story house Está feita Então isso aqui Produz mais Isso aqui Produz mais E também Nós conseguimos Estocar Mais itens Ali Que era O principal ponto E agora A gente consegue Inclusive Fazer o upgrade Aqui Faltando um pouquinho De madeira É isso Não Não estava faltando Não Já vamos mandar Esse upgrade Porque isso aí Vai ser importante Para nós Depois fazer Upgrades Aqui Nas casas E coisas desse tipo Isso aí Tudo vai ser Bem interessante Para a gente Uma coisa que daria Para fazer É justamente Aumentar o Getter De Lambiard Aqui Esperar um pouquinho Beleza galera Vamos construir Aqui agora O Wood Workshop Vamos ver Se a gente consegue Botar ele aqui Num lugar Onde não Nos atrapalharia Aparentemente Aqui Não nos atrapalha Tanto Vamos botar ele Aqui Está vindo O dia E daí Na próxima noite A gente vai ter Invasão De zumbis Então a gente Tem que estar Preparado O cristal Começou A dar problema Aqui Esse aqui É o cristal Nessa noite Daqui 4 minutos Ele vai estourar E vai lançar Um ataque Sobre a gente Então isso aí É bem problemático O que eu vou fazer Aqui pessoal Deixa eu Já construir Uma defesa Aqui Vou colocar Uma torre De defesa Aqui Vou botar Essa torre Aqui Vamos colocar Uma Uma linha De defesa Aqui Vamos pra cá Preciso de bem mais arqueros Bem mais arqueros Preciso disso aqui Pronto também Preciso de muita coisa Pronto na verdade Vou reparar tudo Tem que reparar aí O filho da mãe Uou What the hell Velho Ai meu arqueiro Que morreu Não Ele tá na parte De cima Não acredito Nisso Deus do céu Galera Eu não tinha visto Isso aqui Que zoeira Que zoeira Gigantesca Que zoeira Gigantesca Esse cara Tá lá em cima Fazendo Sabe Sei lá Deus Filho da mãe Ai Hate Meu Deus Que atraso De vida Que atraso De vida Galera Uau Que atraso De vida Justamente Próximo ao daybreak Aqui Ah Eu mandei muito mal Agora Ai galera Repara tudo Pronto Vamos ver se a gente consegue Recuperar Acho que já era Galera Comecei a pesquisar Balista aqui Tá Pra ver se dá tempo Acho que não vai dar Aquilo ali foi um atraso Ai Muito grande Vou ser muito sincero Sinceramente acho que a gente não vai conseguir Lidar com essa situação aqui Tá Infelizmente Essa é a verdade Deixa eu trazer esses caras de volta Eles tão Tomando bastante dano ali Ok Calta Adoraria tomar esse ponto aqui Mas não acho que a gente vai conseguir Ok Voltar pra cá Beleza Ah Essa zona aqui Eu tô um pouco mais confortável com ela Agora aquela ponta lá de cima Tá complicado E eu acho que esse ataque aqui Ele vai vir de cima Tá Ou ele vai vir daqui Ou ele vai vir aqui Aquele ataque ali Vamos ver Ah Seria interessante Pra ser muito sincero Construirmos uma torre aqui Tá Vamos botar essa torre Pode ser aqui por enquanto Filho da mãe Ah Cristal estourado com sucesso Hora de morrer É a quantidade de zumbis Que eles vão liberar Isso aí é tudo que vai atacar a gente agora Agora começa o verdadeiro DR Billions Vai dar certo? Provavelmente não Mas estamos aqui Ah Ter perdido as unidades Aquela hora Foi muito ruim Muito, muito, muito ruim Ahm Meu upkeep aumentou aqui Consideravelmente Vamos pra cá Deixa eu ver O que que tá rolando Aqui embaixo A gente tem isso aqui Esse cara aqui Sinceramente Consegue segurar Com uma certa tranquilidade Vocês dois Vem pra cá E Adoraria Ter a torre de balista Ainda não Pesquisou Deixa eu ver O que que rolou aqui galera Me dá um segundo Na real galera Ela precisa De 500 gold Aqui Tá vendo? E esses caras Eu acho que eles estão vindo Dessa região aqui mesmo O que significa Que nós vamos ter problemas Ok Deixa eu trazer Toda essa galera Pra cá Ah Vai dar ruim Vai dar ruim galera Vai dar ruim Se eles vierem dali Vai ser bem ruim É Exatamente Vieram desse lado Aqui meu E Eu tenho Eu tenho Acesso As balistas Agora Vamos colocar Vamos tentar Criar Uma aqui É uma esperança Tá É uma esperança A gente conseguir Criar ela aqui Antes De perder Talvez a gente Consiga Talvez a gente consiga A gente conseguir Cuidar delas ali Antes de Perder A gente consiga Alguma coisa Você vira pra cá Por favor Já tá Complicada Aqui a situação A torre Ainda não saiu Oh Deus O Pinkerman Ah Morre Tá Acabou Que Vamos segurar ainda De alguma sorte Aqui Não sei No outro lado Ele tá tranquilo Oh galera Que sorte Saiu a balesta Aqui também Beleza Menos mal Então Então assim Conseguimos segurar O primeiro A primeira invasão Aqui E agora A gente vai escolher Ah Recurso Dropado É o dobro 100% De infligião E damage Quando uma coisa Destruir Ou night vision Ah Aqui é uma boa A noite Se eu destruir Inimigos Eles tem uma chance De dropar Recurso Basicamente Isso Deixa eu Lurar essa galera Aqui A balesta Aqui É mais do que o suficiente Agora pra segurar a gente Galera Foi muita sorte Tá Vou pegar Resource Lodge Aqui São as casas melhoradas Já vai dar um up Pra gente Aqui Eu preciso de mais grana Mais tranqueiras Ah Essas coisas aqui Podem todas Reparar por favor Se possível Em cima Foi tranquilo Então Primeiro dia Que nós seguramos Com sucesso Deixa eu trazer Essa galera Pra cá Não tem porque A gente ficar segurando Aqui E deixa Deixa eu pegar Dois arqueiros Aqui Vou trazer aqui Pra cima E tá ótimo Beleza Então aqui A catapulta A balesta Galera Ela já consegue Dar um suporte Um baita suporte Aqui Tá E o negócio dela É que ela tá Aqui em área Então tem Tudo isso E é bem rapidinho Até né Pra ser bem Sincero Então ok Pesquisei Tô pesquisando Os Lodge Acho que foram E Não Ainda não Tô terminando Aqui ainda Beleza Deixa ele pesquisar Lá Eu vou colocar Deixa eu colocar Aqui Uma Parede Beleza Assim Acho que você tem Uma bela visão Lá fora Ok Tranquilo E vocês iam pra cá Porque daí eu preciso Cuidar só Dessas Na verdade Só dessa zona Aqui agora Que tá sem proteção Todo o resto Aqui tem Alguma coisa Mínima Protegendo Pesquisei Os Lodge Braced Wall Seria interessante Mas eu acho Que eu prefiro Fazer Upgrade Em vocês Primeiro Vocês são bem caros Precisa de comida Eu vou precisar Com certeza Pesquisar A evolução Das fazendas Aqui Senão a gente Não consegue Segurar Essa parada E outra coisa Que eu queria Aqui também É justamente Produzir mais Comida Produção de comida Aqui vai ser importante Ah Eu não tenho Pessoas Suficiente Pra trabalhar Não é Legal Pra ser sincero Ok Vem pra cá Pega esses caras Em cima Cuidado Estão indo lá Tranquilo Esse upgrade Aqui foi Então esse cara Aqui ele produz Mais dinheiro Agora 20 A gente só Produzia 6 Tá vendo Isso aqui evoluído Vale muito a pena Eu preciso de comida Só que Pra trazer mais comida Também Seria interessante Terminar essas fazendas Aqui Vamos lá Devagar A gente vai Fazendo O que precisa Aqui Vou pegar mais Arqueiros Aqui E a gente vai Fazer essa limpeza Desse lado A noite A gente costuma Ganhar mais recursos Então é melhor Ir a noite Compensação Os caras Com mais fortes Também Então tem isso Tem que pensar Beleza Tá aqui Quase lá Ok Foi Vamos fazer Um upgrade Dessa Ah Preciso de já Ah O Ah Farm Agora São outras Coisas Beleza Eu achei Que era Evolução Galera Pra ser Muito Sincera Mas não é Então Agora ferrou Vou ter que Destruir Algumas Coisas Será Que por exemplo Caberia Vem de você Vem de você Deixa eu fazer Uma farm Aqui pra ver Se vale a pena É Até Até vale Ela deu Vinte E poucos Ali de comida Valeu a pena Vale a pena Trocar essas coisas Por fazenda Assim Tá Vou fazer isso aqui E vamos botar Uma fazenda Colocar Mais pra baixo Assim Eventualmente A gente consegue Colocar Outra Aqui Beleza Eu vou ter Que fazer Umas Unidades Ali Também Na verdade Uma torre Seria o ideal Vamos tentar Botar Uma torre Aqui Assim Os caras Aqui Não Tá legal Por enquanto Ainda mais Tomando Aquele Tanto De porrada Ali Definitivamente Não é o ideal Ok Fica aqui Agora O voo What the hell Vem pra cá E luta Aqui debaixo Vai Senão a gente Vai ficar Tomando Porrada Aí A toa Ao menos É de noite Então Significa Que a gente Vai ganhar Mais Mais Bônus Destruir Esses caras A toa Relígia Tá indo E As fazendas Estão construindo A quantidade De comida Que a gente Tem agora Maravilhoso A gente pode Dar A pegureia Nessas coisas E fazer Bem mais Dinheiro Agora Com Essa parada Legal 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 Perfeito Galera Aqui embaixo Tá minimamente Controlado Mais ou menos Esses caras Aqui embaixo Por favor Aqui embaixo Agora Vamos Vocês conseguem Agora o outro Beleza Mais um pouco Não Lá atrás Oh Deus Vai ficar Levando Dano Agora Esse cara Aqui tá Cuidando Dois lados Aqui embaixo Beleza Tá fazendo Bem mais dinheiro Agora Tá vendo Galera Isso aí Já me dá Aquele apoio Moral Vamos Procurar Firewood Para a gente Conseguir Acender Os faróis E isso aqui Galera É o seguinte Esse jogo Aqui É infinito Eu vou Encerrar Eu acho Que já Deu Para vocês Entenderem Como que é Ela Totalmente Uma pegada De Arbilions Muito Interessante O jogo Definitivamente Eu consigo Jogar Isso aqui Por muito Tem evoluções Dos heróis Que eu acabei Não mostrando Para vocês Os heróis Vão evoluindo Aqui Aí você Vai Ganhando Alguns Bônus E outra Coisa Também Que nós Vamos Ganhando Aqui Eu acabei Não mostrando Para vocês É a Skill tree Aqui Dá para eu Evoluindo As minhas Unidades Por exemplo Os ranges Eu consegui Aumentando O damage Que eles Vão Fazendo Aqui Cada vez Vai custando Mais caro Até que Chega A custar Esses dark Essences Aqui Eu sinceramente Não sei Como que a gente Consegue Os dark Essences Ainda não Cheguei Nesse ponto Mas a Ideia Principal Que eu queria Passar Para vocês Era isso Aí Tá certo O que eu Vou fazer Eu vou Encerrar Esse episódio Por aqui Se vocês Gostaram Deixa aí Nos comentários Que eu posso Trazer mais episódios De dark Darks Or Aqui para vocês Tá bom Um grande abraço E até Darks Or Não Darks Age Um grande abraço Para vocês E até mais Galera Tchau Tchau